e olha só o pessoal que maravilha já virou isso 14 reais apenas no atacado essas bolsinhas aqui de onde eu tô falando tô falando da onde do moda 160 cruz o setor branco pessoal olha só nossa marca aqui eu vou passar o telefone para vocês aqui em use garota pessoal o telefone nosso cadê ele tá aqui ó do outro lado me enganei lá vai use garota tic tic hits acho que é isso telefone é oito em pernambuco na frente 93 32 63 05 pessoal olha só aqui no varejo nosso aqui 15 reais mas no atacado apenas 14 olha só que brusão bonita aqui ó o tamanho único aqui que vocês estão observando olha só que legal show de bola aqui muito legal bem bonita tem trato lisa como temos com estampa diferenciada de tudo temos também uma novidade aqui próprio que aqui apenas 15 reais para cima extra 15 reais apenas o próprio muito legal bem bonito mesmo aqui tá vendo pessoal um vídeo curto simples rápido direto só para a gente agilizar lembrando pessoal a partir de 10 peças a gente tá indo para excursões também transportadora e se encontra aqui no moda 160 cruz toda quinta e sexta-feira tá bom então é isso olha só o nosso estragão que eu vou passar para vocês agora vem comigo aqui olha só tá bem aqui ó olha só o nosso estragão use garota eu acho que é isso negócio internacional não é comigo entendeu pessoal o telefone nosso também aqui ó oito um pernambuco na frente noventa e três trinta e dois meia três zero dois mora 160 cruz setor branco rua seu box aqui é o cento e vinte e um ao cento e vinte e três tá bom então é isso tá entregue então é com vocês aí só lembrando ao comprar outro vídeo estúdio através desse contato para ligar o carinho nosso no c2 leva esse emprego que tá começando a montar seu loja ganhar seu dinheiro é claro ligar pra gente sempre como eu sempre falo até o dubai das confecções show de bola aqui ó liga pra gente aqui e compra essas brusinhas aqui de 14 dê o sinal do 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 sinal Obrigado.